Meu marido faz aniversário dois dias depois de você, também ajuda. Aí eu tenho umas ajudas do destino, né? Então, acho que é isso. Realmente eu chego com antecedência, a gente passa o roteiro com tranquilidade, a gente dá tempo de dar aquela fofocadinha. Dá, até a fofoca tá no nosso cronograma. Tá no cronograma. Quando eu não gosto, aí eu já olho assim, sabe, já fico muda. Aí ele, o que que não tá bom? Eu falo, esse sapato tá horrível. Não, esse negócio tá errado, gente? Fia, 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 Fia. Mas aí tá errado. Ok. Quem é mais provável de passar do ponto na bebida durante uma festa? Ah, você, Palomita. Vixe, eu. Palomita. Todo meu aniversário, ela tá, ó. Anima. Gente, a Palomita, você olha uma mulher séria, dirige o programa sensacional, aquela diretora expert, super, sabe, certinho. Sem traça. Sentada no trabalho. Cara, mas quando ela tá fora do trabalho, ela apavora. Ela apavora. Ela se tivesse. Ela se tivesse. A gente se tivesse. E é engraçado que, tipo assim, quem me vê vai achar que eu também tô, assim, super, uh, mas assim, eu bebo pouco. Mas eu não preciso de bebida pra me divertir. Quem vê, parece que eu tô super, uau, mas eu não sou muito de beber. Eu bebo pouco, mas o pouco que eu bebo, eu já fico, já alegrinha, sabe, assim. Já ferve bastante. Já ferve bastante. Mas assim, de beber, beber muito, ela bebe mais do que eu. Mas sem dúvida. Você é pé de cana. Quem é mais provável de se sacrificar por um amigo? Sacrificar por um amigo? Ai, eu acho que você, é. Você é mais razão. É. Acho que a pá é mais razão e eu sou mais coração, assim. Eu acho que eu me sacrifico. Com mais facilidade. Com mais facilidade. Eu acho que ela é mais racional. A pá é mais racional, eu acho. É. 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 Eu que diga, né, Palomita? Palomita sabe. Os entendedores... É. Verdade. Quem é mais provável de dormir durante um filme no cinema? Ah, isso eu durmo muito. Ah, eu também já... Ah, é. Tem os filmes que são chatos, Palomita. Eu gosto. Os primeiros cinco minutos é trailer pra mim no filme. De sério, sério, cara. Mas é uma coisa assim... E é engraçado que eu dou uma dormidinha, mas depois eu vou... Aí eu pergunto, o que foi que aconteceu? Porque o primeiro sempre dá uma enrolada. Não, o começo é mais devagar, geralmente. Você começa e fala, meu, esse negócio não vai ser legal. Por exemplo, na série que eu te indiquei, o The Offer, da Paramount. Maravilhoso essa série que conta como foi feito o Poderoso Chefão, que é uma série incrível. E no começo, porque eu acho que até você entender quem são os personagens, vai falando, aquele povo conversando, conversando, sabe o que que eles estão conversando? Te dá aquela cancerinha, dá aquele soninho. Mas depois, aí eu acordo e... Mas eu durmo, você também dorme? Eu durmo também, dependendo do filme, eu durmo. Durmo. É. Só que eu não gosto de passar testado, né? Eu tento fingir que não... Tá tudo certo. Ai, eu tava super prestando atenção. Aí depois pesquiso no Google, só pra não ter que perguntar. Eu tava dormindo, perdi essa parte. Quem é mais provável de esquecer de responder alguém no WhatsApp? Ah, eu... Eu acho que sou eu. Não sei. Não? Não, eu respondo mais, será? Eu acho que eu esqueço mais que você. Você não acessa mais o WhatsApp? É, às vezes a gente pergunta coisa, você esquece. Eu esqueço? Não, alguma coisa de agenda, tal. Aí não sei se você vai ver e começa a fazer outra coisa. Ai, eu... É, então, eu tenho isso. Tipo assim, sabe o que acontece? Às vezes eu tô aqui. É. Aí eu vejo a mensagem, eu li. Só que aí eu vou fazer outra coisa. Às vezes eu tô aqui, mas eu tô ali, tô em outro lugar. E às vezes eu leio a mensagem e esqueço de responder. E aí depois eu vou responder depois. Ou às vezes eu respondo na minha cabeça, sabe? Acho que a pessoa vai responder. Acontece comigo também. Eu juro que eu respondi. E a hora que a pessoa vem cobrar a resposta, você fala... Porque tem gente que olha a mensagem, ela olha e já responde. E às vezes eu olho, olho, olho. Aí eu vou fazer outras coisas. Depois eu venho responder. Entendeu? Ainda mais se é uma coisa que você tem que ver. Você não tem a resposta na hora. É, é. Não só de responder na hora. A não ser que seja uma coisa assim que eu acabei de ver. Tipo assim, olha... Vai pegar... Com o filho eu sempre respondo na hora. Ai, vai pegar ali, não sei aonde. Vai ter um aniversário, não sei o que. Não, isso eu respondo na hora. Mas às vezes é uma coisa assim, tipo... Ai, é um convite de aniversário, tal dia, não sei o que, tal, tal, tal. E aí eu nem sei se eu também tenho agenda, não sei o que, tal. Então eu deixo pra responder depois. É, essas daí que são as... E às vezes eu esqueço, né? É, essas são perigosas. Essas são perigosas. Aí você acha que você respondeu, esquece. É, essa... É, as duas, foi? Ou é mais eu? É, não. Essas eu também esqueço bastante. Quem é mais provável de vencer o Masterchef? O Masterchef? Eu? Com certeza! Certeza! Você já viu eu fazendo pão lá na Mari Júnior? Certeza! Você é ruim de cozinha? Ah, mas eu não gosto. Faço, mas eu não gosto. Não, eu também gosto, mas a coisa que eu amo. Tem um bolo que você fez. E as coisas que você já comeu, você gosta? Meu, maravilhoso. É. O pão maravilhoso. Podia fazer também, né? Não, eu já vi comprando. Gente, assim, eu não sou de cozinhar... Você é que cozinha na sua casa? Faz jantos, essas coisas? É, né? Não tenho opção. Tipo assim, eu não cozinho muito. Mas quando eu cozinho, eu dou o nome. É verdade. Não é, pá? Fica maravilhoso. Fica muito bom. Fica maravilhoso. É. Quem é mais provável de vencer o Mega Senha? Ah, eu acho que é a Paloma. Não vou querer. Mas você foi lá, você foi muito bem, né? Ah, eu fui, não, Marcia, fui. Eu fui bem. Você foi bem? Você foi bem? Foi bem. Eu fico nervosa a hora que liga a câmera. Gente, não rola isso. Imagino que deve dar um muito nervoso a hora que você tá lá. É, às vezes, as coisas mais bobas e você não sabe. As mais inteligentes. Sei lá, é uma mistura, às vezes, de coisas. Mas eu me dedico. Vai. Vai, as duas. Pronto. Tá, as duas. As duas. As duas. Agora a última, porém, não menos importante. Quem é mais provável de virar mamãe de novo? Paloma. Dani, você pôs eu. Ela é super paciente. Eu e você. Gente, é verdade. Eu coloquei eu e ela. Então eu e você. Gente, a gente vai engravidar junto. Você vai pelo segundo e eu vou pelo terceiro. Gente, três filhos. Me assusta o número três, né? Ai, mas somos em três em casa, né? Eu e dois irmãos. É legal. É. Você tem. Não, eu tenho mais. Por causa de pai, eu tenho mais. Por causa de pai também. Mas eu tenho vontade de ser mãe, mas eu tô pegando o pé dela que eu queria que ela fosse mãe. Pra ter um bebejinho pra mim, sei lá, o que eu gosto. Ai, gente, a gente gosta. Ai, gente. É, as duas. É, provável, as duas. É, as duas. As duas. Meu Deus, os maridos que não foram avisados ainda. Eles não foram avisados ainda, mas tudo bem. Saberão depois de nove meses. Não é? Nossa, eu tô passando mal. O que você comeu? Eu acho que eu comeu a melancia que você tá entalada aqui há meses. Tipo aquele eu não sabia que tava grávida. Ai, me deu uma cólica, fui no banheiro e saiu um bebê. Vai ser assim. Vai ser assim. Vai ficar sabendo a hora do dia do parto, né? Vai ser assim. Ai, gente, adorei. Obrigada pra quem é provável. Gostei. Papá, obrigada pela sua participação aqui. Imagina. Eu que agradeço esse sucesso. Ah, obrigada. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Êêê. Tchau. Tchau. Música 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 Música